Como é que ela está de carburador? Ela está bom, né? Vai até a praça, vê o que está melhor Caralho, mano Não jantia, tá? Não mistura o emotivo que você está chateado com a tampa Eu nem falei isso, né? Mas fora que tiram, não é aconteceram não Queria ter comprado a louva nova de 1.2 também, né? Que louva? Louva de cartilho Uma chamadinha Você esticou muito que ela até abaixou o giro Foi 6 pontos É? Foi 6 Para, para Caralho Ah, não abaixou a culpa Não abaixou a culpa Resolveu? Carburador resolveu? Parece que resolveu Eu quero que você tenha uma borrachada Entende essa casa aqui, ó Tem coragem? Aqui, há? Aqui, tem que dar ré Tem que dar ré Mas tem que ser rápido porque ela ataca a coisa Vai Obrigado, alemão Obrigado, alemão Ah! Carburador resolveu Depois se quiser afinar mais, nós vai no time É melhor É melhor Também calenta um pouco Pode Nossa Liga ela lá, vai Liga lá, liga lá Caralho Caralho Caralho